Fala esse homem, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando, faz pente É tudo que eu sempre quis, lutar e ficar contente O mano tá tipo o Bob e as mina como o velho Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá Só que tu não entende, se dizem pode Que essa mina é brincar Vai tá, vai tá, vai tá Vai tá, vai tá Vai tá, vai tá Vai tá, vai tá